Pode usar aqui, o celular? O melhor de... Tu! Tu! Cadê o teu chefe? Ah, merda! Não, volte já aqui! Um momento de rota. Para onde? O palácio! Eles estão no palácio! Muito obrigado. Para dar licença, que aqui é o Stealth. Ah, não, velho. Ó o mapa. Apertei. O boneco escalou entre as costas. Papai, eu sou o papai. Que achado? Não. Vou te pegar, maldito! Não. Mano, que ódio, velho. Mano, que ódio, velho. Que ódio, velho. Vamos sacrificar, velho. Por que não faz barulho? É, meu Deus. Fazer tudo sem correr. Aqui não é de ordina, aqui é lentão. Pega tudo, rapazes. Melhor que pegar o cobre dos fazendeiros, não acha? Pega tudo, rapazes. Melhor que pegar o cobre dos fazendeiros, não acha? não. Ah. Ah, cara já, velho. Agora vai. O que é isso? Olha pra isso tudo. Até os penicos são de ouro. Parece que causaste uma bela conversa. O que posso? O que é isso? Não. O que é isso? Não. Não. O animal 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 O animal